Música Você tá brincando, filho? Meninas, viemos aqui no parquinho A mulher tá com o short igualzinho que eu tô Que cagada Como assim? Mas é igualzinho Meu Deus, igual no short Igualzinho Voltando aqui Estamos aqui no Parque Santos do Mão, né, meu amor? Hoje é domingo, pé de cachimbo Biel cortou o belo Biel ontem cortou o cabelo, gente Pensa na criança que chorou A gente ficou tão tenso que eu esqueci de pedir pro Cláudio Pedir pra filmar, né, amor? Que o Cláudio ficou me ajudando a ajeitar ele Gente, pensa no menino que chorou Nossa Senhora Ontem foi dia das crianças O Gabriel ganhou o trator do voo expedito A gente já trouxe o trator aqui, ó Pra brincar Carrega seu caminhão Tá bem vazio aqui hoje Porque tá bem lotado, né, amor? Tá o quê? Tá bem vazio aqui hoje Porque está bem quente, quer dizer É, então, porque tá bem lotado Às vezes eu dou essas Às vezes eu dou esses foros E tá bem lotado E colocaram brinquedo novo aqui, ó Tem um monte de brinquedo novo aqui no carquinho E é isso, meus amores Eu vou filmando aqui pra vocês O que a gente for fazendo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva no nosso canal E me siga nas redes sociais É muito importante Principalmente no Instagram Eu sempre deixo passando aqui pra vocês E na descrição do vídeo Né, amor? Sim Fala aí, amor Fala um oi aí pra galera Desse canal Tá meio Tá meio sem ambiente Tá meio quieto E é isso, gente Nossa, meninos Vocês estão tacando as coisas em mim E é isso, meus amores Eu tô gravando pra vocês Nosso domingo Agora já deve ser meio de pouco Daqui a pouquinho também A gente já vai pro Bial Almoçar e dormir Que temos que ir Na Ana Júlia Minha filhada Levar um presente pra ela Dia das crianças Que a gente não conseguiu ir ontem E a gente também vai na missa E é isso Depois eu volto falar com vocês Não, menino Isso não é de comer não, rapaz Não, não Na boca não, filhinho E é isso, gente Nossa, mãe Né, senhora Foi ela pra todo lado agora Ajuda o pai Nossa, filha de Deus 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 Se inscreva no canal 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 E pronto E aí Do nada Graças a Deus E aí Vai na E aí 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 E aí